Poliana Rocha diz que Leonardo sofreu depois que Zé Felipe se casou. Ele chorava todas as noites. Veja a notícia completa aqui no Babados dos Famosos. Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, contou que ela e o marido sofreram após o casamento do filho, o cantor Zé Felipe, com a influenciadora Virginia Fonseca. No Instagram, a jornalista explicou que o Leonardo chorava quase toda noite por sentir saudade do filho. Quando Zé casou, você teve síndrome no ninho vazio. Questionou um fã durante uma sequência de perguntas e respostas do Instagram Stories. Tanto eu quanto o Léo sentimos muito, respondeu Poliana. Em seguida, a influenciadora prosseguiu com o relato. O ninho ficou vazio e sofremos. A sorte é que eles moram perto da gente. Léo chorava quase toda noite, sentindo falta do Zé. Ao todo, Leonardo tem seis filhos. Ele é pai de Pedro Leonardo e Monique Isabela, da união com Cidadantas, Jéssica Beatriz, da união com Priscila Beatriz, Matheus Vargas, do relacionamento com a ex-banana Split Liz Vargas, Zé Felipe, do casamento com Poliana Rocha e João Guilherme, do envolvimento com Naira Ávila. Poliana afirma que a vida mudou, depois do nascimento de Maria Alice, de um ano, sua primeira neta. Minhas amigas, primas e conhecidas falaram que eu sumi demais, que não tenho mais tempo para elas. Realmente, eu sumi mesmo. Minha vida deu uma virada, depois da chegada da Maria. Um sentimento único e intenso, tomou conta de mim, e o tempo que tenho quero ficar só com ela. Prometo administrar melhor meu tempo para não ficar tanto tempo longe. E você que é mãe ou pai, já passou por essa síndrome do ninho vazio com seus filhos? Se sim, como foi a experiência? Conta pra gente nos comentários abaixo. Agora nosso vídeo chegou ao fim. Até o próximo!